Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na Ariad, galera, estamos aqui, mano, para trazer mais um vídeo, beleza, do concurso de carros. Vocês vão escolher o carro do TJ do Vida de Jovem, beleza? Então, tipo assim, galera, você pode deixar o like em todos os vídeos desse concurso. O like não é o que vai decidir qual é o carro, beleza? Sim, os comentários. Então comentem aí embaixo o que você vai achar do carro, beleza? Deixe a sua opinião, beleza? E é isso daí, mano, comentem aqui embaixo, deixe a sua opinião. E é o seguinte, mano, deixe o like no vídeo para poder recomendar o vídeo, mano. Para poder passar o vídeo para outras novas pessoas que ainda não conhecem o canal. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, beleza? Se inscreva aqui embaixo, mano, botãozinho vermelho, se tiver vermelho. Se inscreva, mano, e compartilhe aí, beleza? E é isso aí, mano. O carro passado que vocês viram aí foi uma Mercedes, mano. Uma Mercedes SLS AMG top, 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 muito top mesmo. Mas só que a Mercedes, tipo assim, a galera gostou muito. Só que a Mercedes, tipo, é um dos primeiros carros. A gente vai ver muitos carros aqui ainda. Então eu falo para vocês não perder nenhum vídeo desse que eu estou trazendo, beleza? É o seguinte, faz o seguinte. Ative as notificações que é assim que sair vídeo de carro novo, mano. Você vai receber a notificação, beleza? E vai poder ficar por dentro do assunto. Sem contar também que tem vários vídeos aqui no canal, não só disso, beleza? A gente está chegando aqui, mano. O carro eu deixei ele estacionado bem aqui no pier, beleza? Para vocês darem uma olhadinha e ver o que vocês acham do carro, mano. É o seguinte. Deixa eu ver se ele está ali ou se ele não já sumiu. Deixa eu ver. Ele está ali ainda, rapaziada. Ele está ali ainda, mas eu não vou olhar. Vou fazer assim, ó. Vou fazer assim para vocês não verem, mano. Vocês já olharam pela thumb, né? Mas, beleza, esse é o de menos. A gente vai chegar perto do carro agora e olhar todos os detalhes do carro, beleza? Farol, motor, pneu, roda, interior, tudo. A gente vai olhar tudo do carro. Tudo, tudo, tudo. E depois disso, depois disso, a gente vai fazer o seguinte. Vai avaliar nos comentários. Vocês vão poder comentar à vontade, beleza? Tamo junto e vamos lá, mano. Tchau. 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 Olha só que máquina, mano. Olha só. Esse carro tem cara de brutalidade, mano. Esse carro tem cara de que corre muito, entendeu? Mano, esse aqui é um Pointique GTX, beleza? É um carro muito, muito, muito bruto mesmo. O Toretto do Velozes e Furiosos também usou ele. Não foi o Dodge Charge sozinho. Ele também usou ele em alguns Velozes e Furiosos. E esse carro aqui, mano, não tem para onde correr, né, mano? Não tem para onde correr. É um carro que eu sou completamente apaixonado também. O Dodge Charge eu gosto, entendeu? Mas esse carro aqui é um dos carros mais top que eu já vi, mano. Eu vou spawnar o Máquina Mortífera só para vocês terem uma comparação. Só para vocês terem uma comparação, galera. É o seguinte, ó. Vou spawnar aqui, ó. Máquina Mortífera. Show! Esse aqui é xodó, hein, mano? Olha só. Olha só os dois, um lado a lado, mano. Olha só que... Nossa, velho. É muito top, velho. Carro antigo é muito top. A frente desse aqui, mano, olha só como é que ele é. A frente dele é meio para baixo, assim, ó. Parece que ele é um carro mais arrancado. A frente dele é meio baixa. A traseira é um pouco inclinada. O Máquina Mortífera, ele tem isso também. Mas só que é bem menos, entendeu? O Máquina Mortífera é mais esticado. Esse aqui já é mais um pouco curtinho, entendeu? Mas top. Eu vou dar uma volta com ele. Vou mostrar tudo para vocês. Deixa eu vir aqui, mano, ó. Eu vou abrir o motor dele, beleza? Vou abrir o motor dele. Vou fazer as paradas tudo aqui certinho. Deixa eu colocar de dia. Porque ele está ficando a noite. Vou abrir tudo certinho. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é em veículos, beleza? Veículos. Aqui e vou abrir. Beleza, abri. Vamos dar uma olhada, mano. Vou colocar em primeira pessoa para ser melhor. Aqui atrás tem um negócio de bateria. Não sei o que é isso, mano. Não sei se é para ajudar no desempenho do carro. Não sei, mano. Isso aqui é um negócio de bateria. Bem louco ali, beleza? Aqui a gente vê o interior dele, ó. Está bem bonito, mano. O interior está bem bonito, velho. Não tem... Olha aqui, ó. Olha isso aqui. Deixa eu olhar pela porta do motorista, mano. Para vocês darem uma revisada. Olha isso aí, ó. Tem um galão de nitro ali. Tem uns botãozinhos de nitro ali também, ó. O vermelhinho, está vendo? Que você levanta para abrir o nitro. Os reloginhos, a marcha, o volante. Está top, mano. Está top. Parabéns aí para o cara que fez o mod, beleza? Aqui está o banco dele. E finalmente o motor, mano. Olha o tamanho do motor desse carro, mano. Olha o tamanho do motor. Olha o tanto de cano de descarga que está saindo desse motor. O escapamento desse motor. É muito grande, mano. É muito grande mesmo. Aqui está o capuzão bolado. Top. Esse carro está top, velho. Esse carro está sem frescura, velho. E aqui dá o macramortivo. Para vocês serão apaixonados aí pelo macramortivo. Vamos olhar aqui agora, mano. Vamos olhar o interior dele, ó. Olha aí, ó. Que doideira. Meu joelho tampa ali, ó. Mas olha ali, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Não consigo mostrar. Mas aqui embaixo tem um nitro, mano. Está top demais esse nitro aí. Deixa eu fechar tudo aqui. E dá um rolê com ele. Olha o ronco dele. Deixa eu tirar aqui, ó. Primeira pessoa. Que eu quero escutar o ronco dele na hora que a gente liga o carro, beleza? Vamos lá, hein. Vamos lá, hein. É, o ronco dele não ganha do macramortivo, né, mano? Se liga. Dá um ligue aqui, ó. Dá um ligue aqui, ó. Olha o ronco do macramortivo. Só para vocês terem uma comparação. É. Aqui é outro nível, né, parceiro? Aqui é outro nível, mano. Vai fazer o quê, né, mano? Ó, vamos vir aqui. Então, o que vocês acham desse carro, mano? Vocês acham que ele bate de frente com o macramortivo? Você acha que ele é um carro topzão? Ou você não gostou desse carro? Ou você acha que esse carro não vale a pena pegar no vida de jovem? O que vocês pensam, mano? Eu quero saber a opinião de vocês. Porque o futuro dessa terceira temporada, eu decidi que eu vou fazer assim. Vocês vão decidir. O que a maioria quiser, eu vou trazer para o vida de jovem, beleza? Vai ser casa, vai ser carro, vai ser história. Vai ter muitos vídeos ainda sobre o vida de jovem. Então, não perca nenhum vídeo do canal para você saber de tudo. E vocês que irão decidir o futuro da série, beleza? Até se eu for morrer ou não, vocês vão decidir. Depende só de vocês, beleza? Eu estou dando uma volta aqui, mano. O carro, mano, é muito lindo. O carro não tem para onde correr, mano. Eu posso trocar a cor deles aqui, a cor deles aqui, se vocês quiserem. Eu troco a cor para você falar, ah, não gostei dele vermelho não. Mas quando você colocou ele preto, ficou da hora. Quando você colocou ele verde, ficou da hora. Aqui, ó. Aqui ele está vermelho, né? Beleza. Eu vou trocando, mano, ó. Espera aí. Vou deixar metálico ainda, ó. Preto, carbono, cinza. Deixa eu vir aqui agora, ó. Vermelho de novo. Meio laranjado. Vinho, ó. Vinho ficou da hora, mano. Olha só que bonitão, como é que ficou o vinho, velho. Caraca, mano, ó. Top. Rosa. Laranja. Esse laranja aqui é doido, hein, mano. Laranja. É, vamos ver aqui. Azul metálico. Azul metálico ficou muito top, velho. Olha só esse azul metálico aqui, como é que ficou. Muito show, muito show mesmo, velho. Ó o azulzão. Azulzão normal mesmo. Caraca, mano. Na moral, esse carro, vou até ligar o Xenon dele aqui, ó. Esse carro é bonito, velho. Não tem para onde correr, galera. Eu sei, eu sei que vocês são acostumados com máquina mortífera. Mas não dá para deixar para trás que esse carro é lindo, mano. Esse carro é muito lindo. Na moral, tipo, em questão de carro clássico, em primeiro lugar eu acho que eu gosto do máquina mortífera. Em segundo lugar eu gosto do Mustang, que eu tinha aquele Mustang antigo, beleza? E em terceiro lugar eu acho que é esse daqui, mano. Não tem outro. Não tem outro. Roxo. Roxo é... Não gostei muito não, mano. Branco. Olha o branco como é que fica. Top, mano. Top, top. Vou deixar ele vermelho. E eu já mostrei as cores para vocês. Ó o amarelo. Amarelo eu não tinha visto não. Vou deixar ele vermelho aqui. E vou continuar o vídeo. Porque vocês que vão decidir, beleza? Não era esse vermelho aqui não, mas está de boa. Então, vocês que vão decidir, mano, o que vai acontecer aqui, beleza? Se eu vou ter esse carro ou se eu não vou ter. Eu quero ver os comentários. Mas mesmo assim, deixa o like, beleza? Galera, lembrando, não é para você dar dislike no vídeo se você não gostou do carro, beleza? O like serve para ajudar no vídeo, mano. Não para escolher o carro. Então, deixa o like no vídeo e comentem, mano. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do carro. O que você acha que... Se combina com o TJ ou não. Se você acha que ele é melhor que uma máquina mortífera. Se ele não é. Então, se você assistiu até agora. Eu quero que você comente assim. Hashtag melhor que uma máquina mortífera. Se você acha que não, você coloca hashtag não é melhor que uma máquina mortífera. Que eu quero saber dos comentários. Eu quero ver a maioria, beleza? Eu quero ver a maioria. Então, coloque aí. Hashtag melhor que uma máquina mortífera. Ou hashtag não é melhor que uma máquina mortífera, beleza? Vocês vão ajudar a série, mano. Se vocês gostam tanto da série. Então, eu espero que vocês consigam aí ajudar, beleza? E compartilha também, galera. Compartilha também esse vídeo aqui. Para chegar em outras pessoas que ainda não conhecem o canal. E que talvez possa se inscrever, beleza? E se você compartilhar o vídeo e a pessoa se inscrever. Tira um chat. Tira um print dessa conversa no WhatsApp. No Instagram. Qualquer coisa. E me manda lá no meu direct do Instagram, beleza? Posta uma foto e me marca. Que eu vou estar repostando lá nos meus stories, beleza? Estou fazendo isso já, mano. Então, corre lá e aproveite também. Tamo junto, velho. É nóis. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri